Vamos de Vecol, vamos de bode e negócio com certeza para você ter a sua caminhonete, o seu utilitário aqui, você tem muitas e muitas opções, Juninho? É isso aí, é o que o Fabinho falou, meu amigo, dessa vez é só caminhonete, Chevrolet e Vecol C-M9, para você ver que não é só Volkswagen não, tem todas as marcas. E para você que quer montar uma caminhonete, chegar chegando, vem para cá, dá uma olhada nessa caminhonete, é uma S10 cabine dupla 2011 Flex, sem detalhe, menor preço do interior. De R$ 45,900, para você que está assistindo a gente aí, R$ 42,900. Muito bom, só que eu quero uma S10, eu tenho um orçamento um pouquinho menor, eu quero uma S10, mas eu quero mais em conta. É, dá para fazer, cabe em qualquer bolso, dá uma olhada, S10 2006, meu amigo, cabine dupla, completa, 4 pneus novos, meu amigo, de R$ 35,900 por R$ 33,490. É isso mesmo, está um show, agora vai dando uma olhadinha no estoque, olha que estoque completão da Vecol C-M9, já passa o endereço, Juninho? É isso aí, vem para cá, Avenida Professor Alberto Volete Sax, R$ 3555, ou então entra no site, vecol.com.br. Telefone para mais informações, R$ 19,3434-3555. Agora, para finalizar, eu estou com bala na agulha, eu quero a S10 9. É isso aí, meu amigo, dá uma olhada, 2013, cabine dupla, único dono, 20 mil quilômetros, sem detalhe, de R$ 73,900 por R$ 68,900. Está aqui o seu carro na Vecol, com certeza, é Vecol Semi Novos, você com certeza vai encontrar o que precisa aqui, com facilidade no pagamento, não é, cara? É isso aí, é isso aí, é comodidade, vem para Vecol Semi Novos antes de fechar qualquer negócio. Eles não pedem negócio, Vecol! Acabou de negócio!